Música Bom gente, aqui comigo a Adriana Ribeiro, linda, maravilhosa, mudou um pouquinho o visual, né? Só um pouquinho! É, na verdade meu cabelo é assim, né? Que eu vivia na chapinha, então agora eu tô assim mais zen, mais tranquila. É um cabelo estilo bate, torce, sacode, veste. Deixa eu ver o que eu falava. Bem mais fácil. É, você passa um creme, desembaraça, pronto, tá pronto. Tá linda, né? Tem a ver com esse seu novo trabalho, porque eu sei que você não deixa o romantismo de lado, né? Pega um CD pra mim, tô pedindo pra pegar um CD pra mostrar pra vocês. Vamos ver um pouquinho, tem um pouquinho de samba nesse trabalho, né? Tá bem bacana. O disco, ele tá, ele é mais sambista, ele tem mais percussão, tem mais cavaco, mais banjo. Ai, que linda! Essa foto é do Gabriel Ficbolt. E eu que produzi junto com o Elia Jó, que é o maestro, é a minha primeira produção. Então a gente tá assim, é um nosso, é um filho, né? O disco é um filho, né gente? É a primeira vez que eu tenho esse momento, mãe, assim, de gestar um disco do começo ao fim. Porque normalmente eu sempre tive gravadora e tal, então essa é a primeira vez que eu faço mesmo. Daqui pra frente eu não fico mais em casa. Eu vou sair pra madrugada. Eu vou cair na batucada. Esse disco se chama Direitos Iguais. E ele traz assim uma linguagem da mulher. Ele é um disco feminino sem ser feminista. Olha que interessante, feminino sem ser feminista. Então essa música Direitos Iguais, ela fala assim, que se você for jogar bola, eu vou pro ensaio da escola. Entendeu? Então ela posiciona a mulher de uma maneira assim, olha meu amor, eu amo você, mas cuida bem de mim, entendeu? Que eu não vou ficar aqui, Amélia, 24 horas por dia te esperando. Porque os meninos têm essa mania, né? Tem uma outra que se chama Não Marca Bobeira. Ela fala, pô, toda sexta-feira você vai pro pagode, eu fico aqui. Eu não sei não, porque se liga, entendeu? Tem que ficar esperto. Ficar sem você não dá, você é o meu bem querer, é a luz do meu viver. Amor, por favor, vem cá, não precisa de mim ter dó, só entenda o meu sofrer. Só você é quem me dá prazer, sem você eu vivo tão só. Então esse é um disco que ele dá voz às mulheres, sem ser feminista, porque a gente gosta dos homens, lógico, a gente não vive sem vocês, mas a gente tá assim, mais cosmopolita, mais ativa, mais decidida, querendo ser feliz. Tô falando que você tá linda, maravilhosa, trabalho novo, meu coraçãozinho. Ai, meu coração, isso é horrível. Ai, tá destruindo meu coração. Tá nada. Tá, tá, tem que cantar muito pra aliviar essa dor. Acho que vou até fazer uma música. Vou até fazer uma música. Vai fazer uma música? Acho que eu vou, eu vou. Tô me sentindo muito só, muita solidão. Gente, olha aí, já imaginou? Sozinha, tão linda assim. Não pode, né? Você tá sozinha? Não pode, não, não tô, tô acompanhada. Tá bem, tá bem. A pele fica diferente. É isso aí. Fiu, e como que você faz pra cuidar desse corpo maravilhoso, toda essa beleza? Porque deve ser uma correria, né, o seu trabalho. É uma correria, agora eu tô bem preguiçosa, mas eu tenho que entrar, na verdade eu lesei os meus joelhos. Corria, corria todo dia 9 quilômetros. No tempo da Adriana Rapaziada, a gente tinha uma turnê muito pesada, duas horas de show, cantando, dançando, bota a perna aqui, faz aquilo assim. E aí eu lesei os joelhos, então eu não tô podendo mais correr. Então tá bem, eu tô bem devagar, tô bem devagar. Mas é, tem que ir aos poucos retomando a minha forma física. Agora eu não tô no meu melhor, assim. Mas a gente tem sempre que tá se cuidando, né? Porque a beleza acaba sendo meio que fundamental também, né? Conta bastante. Eu tenho um endocrinologista incrível, que é o doutor Maurício Hirata, que atende o Maurício Júnior, algumas pessoas assim, muito legais, que deram uma enxugada com ele. Ele cuida de mim há muito tempo. Eu não tenho, assim, os meus jeitinhos, né? A gente tem que ter um jeitinho de arrumar, entendeu? Assim, não a casa cai. Bom, linda, simpática e talentosa. Eu queria que você deixasse um alôzinho pro pessoal que tá ligado no programa Por Aí. Gente, vocês que estão por aí, ligados no Por Aí, fiquem por aqui. Não saiam, não droguem de canal, porque tem muita gente maravilhosa ainda pra falar com vocês. Adorei, obrigada.